Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou Renan Marcel e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de funções trigonométricas, mais especificamente gráficos em que a partir de um gráfico eu chego na lei da função e determino vários dos elementos dessa função mas galera, antes de mais nada, é preciso que você se inscreva aqui, caso você ainda não é inscrito, já tem quase 200 vídeos aí pra vocês é uma marca aí significativa, preciso também que você comece a deixar o seu like, que você inclusive comente aqui se você tá aproveitando o que eu posso fazer pra melhorar ainda a qualidade para vocês, mas sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo? Gente, seguinte, esse é o gráfico, tá? É um gráfico de uma função cosseno, tá? Então é uma cossenoide aí o gráfico da função seno, boa parte dessas informações da função seno, que é uma senoide, vai funcionar parecido então vai funcionar parecido quando você falar de pontos de máximo, quando você falar de período, quando você falar de amplitude quando você falar de imagem, mas tem que tomar cuidado porque os valores do seno e do cosseno quando você vai plotar no eixo y ali, né? Quando você vai plotar os pontos da diferença então aqui a gente tá falando de cosseno, tá bom? Lembrando que o cosseno, se a gente for pegar a função cosseno original, ela começa ali do 1 e ela vai caindo, né? E quando ela chega lá no p sobre 2 dá zero quando ela chega no pi dá... a gente pode até fazer esse desenho, tá bom? Mas vamos ver o que que tá pedindo então tem aí o nosso gráfico, ok? Já sei que é um gráfico de cosseno, porque tá escrito ele pede pra gente calcular o f de 3π. Gente, o f de 3π eu quero saber no eixo y quanto que é a coordenada do ponto correspondente ao 3π no eixo x então 3π no eixo x, vamos achar onde é que tá esse 3π no eixo x, né? o 3π no eixo x, ele tá aqui. Então existe aqui, se formos pegar um correspondente dele, tá aqui então aqui está o meu ponto do 3π, ó então f de 3π tá aqui, é esse ponto, tá? Só que o f, quando a gente vai pensar no f, né? A função, a função a gente sempre olha no eixo y o eixo y, o eixo das verticais, né? O eixo vertical ali então a gente vai colocar isso daqui, ó, vamos ver aonde que ele tá batendo então o f de... então f, ele vai ser o 1 aqui, gente então se a gente for colocar aqui direitinho a resposta a resposta dá 1, deixa eu colocar desse jeito assim, ó a resposta nesse caso, gente, dá 1 e simplesmente olhando pelo gráfico, tá? não tem que justificar nada, é pelo gráfico mesmo que você olha isso daí e lembrando, né, que você tem alguns valores simétricos então qual que seria o simétrico, né? Nem tá pedindo isso mas qual seria o simétrico ali do 3π? pô, tá aqui, ó, é o π, né? porque o π, se você pegar o correspondente, né, do π no eixo y, o correspondente dele, também vai ser o 1, tá bom? então sempre tem... ela vai acontecer esse trajeto, né? então todos os valores, eles vão ser infinitos, né? mas a gente tá limitando isso daí a um determinado intervalo é o que tá mostrando aí bom, para que valores se tem que f de x é igual a menos 1 no intervalo apresentado? então, ok, então agora a gente vai olhar para o menos 1 só que ele tá falando que o f é menos 1 então o f, quando a gente pensa no f, a gente vai pensar no eixo y, tá bom? na vertical então o menos 1 está aqui agora eu vou ver todos os valores que são correspondentes no eixo x, né? porque ele fala assim, ó, para quais valores de x eu tenho que o f dá menos 1 então eu posso pensar numa linhazinha então se eu pensar nessa linhazinha aqui paralela ao eixo x e fizer isso daqui veja que esse menos 1, ele acontece nesse ponto aqui também ou seja, quais são os correspondentes se eu for pensar no eixo x agora o correspondente vai ser o zero, né? coloquei ali um pouquinho de ladinho para vocês conseguirem ver e o 4pi então aqui, ó aqui o zero também então esses são os valores em que o x quando você substituir na função vai resultar em menos 1 então deixa eu colocar aqui, ó a resposta então seria como acabamos de ver de ver nesse intervalo x igual a zero ou x igual a 4pi beleza? ok pontos de mínimo e pontos de máximo dessa função gente, a função ela é representada por esse gráfico que é essa linha verde aqui, tá bom? então ela desce e sobe desce e sobe geralmente esse nome que é dado quando ele está aqui embaixo é chamado de vale e quando ele está aqui em cima é chamado de crista da onda tá? mas nesse caso você consegue ver que no mínimo então o meu f mínimo, né? minha função no... meu ponto de mínimo então a minha função no mínimo vai ser dado por o menos 1 ali e se a gente fosse tentar identificar onde é que está o máximo deixa eu tirar essas corzinhas aqui, tá gente? só pra gente conseguir se situar aqui, ó então o máximo dessa função o máximo dessa função seria a função no máximo seria se pegarmos o correspondente o correspondente disso daqui chegaria ali, ó pra você olhar assim ele bate no 3, tá? então a função no máximo é 3 só que tem que tomar cuidado porque se eu quero saber o ponto de mínimo aí o ponto de mínimo eu teria dois pontos de mínimo porque os pontos se eu tô querendo saber os pontos o ponto ele tem duas coordenadas, tá? então aqui quais são as coordenadas desse ponto mínimo aqui? essa daqui é 0 e menos 1 e enquanto esse daqui é 4π e menos 1 e aqui se eu pegar pra esse ponto aqui qual que é o correspondente dele no eixo x gente eu virei aqui o negócio e bugou tudo só um minutinho voltou, voltou gente tá? tinha travado aqui esse ponto aqui se pegarmos o correspondente dele no eixo x ó ele tá pegando aqui ó o 2π então esse ponto aqui é o 2π sempre começa pelo eixo x e depois o eixo y tá? que dali dá o 3 então esses seriam os pontos de máximo e o ponto de mínimo mas vamos deixar aqui só qual que é o máximo e o mínimo da função tá bom gente? já representei ali no gráfico já deu pra você entender legal ó e qual que seria a amplitude dessa função? gente a amplitude a amplitude você pode acabar percebendo tem algumas maneiras de fazer isso daí né? mas a amplitude ela vai ser metade do tamanho do comprimento vertical dessa onda então vou tentar representar pra vocês aonde que a gente consegue enxergar essa amplitude tá? então a amplitude dessa função ela deixa eu tirar o laranjinho aqui pra vocês não confundirem agora já foi né? essas cores aí já foi ela tá aqui ó por quê? se a gente for ver qual que é o comprimento total vertical vertical dessa onda o comprimento total é esse se você pegar o que está ali né? paralelo ao eixo x que fica bem na metade desse comprimento total dessa onda ele tá aqui no 1 então do eixo central a gente chama de eixo central esse daqui que tá paralelo ao eixo x em vermelho né? então esse pontilhado aqui em vermelho seria o que eu tô chamando aqui de eixo central tá? então do eixo central até o máximo ou até o mínimo você tem o que a gente chama de amplitude então essa daqui seria a nossa amplitude pelo gráfico eu consigo ver que a amplitude ela tem esse comprimento aqui ó entre o 3 e o 1 então entre o 3 e o 1 3 menos 1 dá 2 tá? mas tem uma outra maneira de vocês pensarem como você faz a amplitude então se você quiser uma formulinha pra isso a fórmula da amplitude a amplitude primeiro ela é um comprimento então você coloca isso daí em módulo tá gente? então é o f máximo menos o f mínimo tudo isso dividido por 2 substituindo esses valores né? já sei que vai dar positivo mas ficaria 3 menos menos 1 e aí cuidado com isso daqui porque vai acabar somando pra ver que vai dar o mesmo tamanho que eu vi que ó isso daqui a gente tinha acabado de ver que daria 2 olha só vou acabar chegando nesse mesmo resultado gente fazendo as contas pra vocês verem que dá pra fazer esse tipo de coisa de diversas maneiras não ficaria o módulo de 3 mais 1 sobre 2 a gente módulo de 4 sobre 2 que vai dar 2 tá? então o mesmo 2 que eu tinha visto que daria ali no gráfico tá bom? deixa eu só jogar essas coisas aqui um pouco pra baixo pra não começar a atropelar as informações né? beleza o período dessa função gente o período é quanto tempo ela demora pra completar um ciclo inteiro e onde que tá completando um ciclo inteiro eu vou colocar o período vou colocar de roxinho tá gente? de roxinho aqui mais forte deixa eu excluir essas informações que já estão em roxo pra gente não se confundir mas se eu pegar aqui do menos 1 até o menos 1 tá? então para completar um ciclo que ele vai do menos 1 e volta depois para o menos 1 perceba que ele vai fazer tudo isso daqui e se ele vai fazer tudo isso daqui isso daqui é o período então esse daqui é o meu período quanto tempo demora pra percorrer tudo isso então sempre a gente pode fazer o x maior menos o x menor e gente período ele também é em módulo tá bom? então aí vai ser sempre positivo mas se a gente for calcular isso daí daria 4pi menos 0 que dá 4pi pelo gráfico eu já consigo bater o olho tá? se ele tivesse o d diferente de 0 ele teria transladado e não importa qual que é o valor do d porque o d ele só faz com que tenha uma translação horizontal então ele só vai para a esquerda ou para a direita mas a distância do comprimento horizontal da onda do ponto em que está marcando menos 1 até o outro ponto que está marcando menos 1 no x y sempre vai ser o mesmo tamanho ele só vai ir para a esquerda ou para a direita tá bom? então aqui a resposta desse daqui seria como vimos 4pi legal agora o primeiro valor de x com x maior do que 9pi então vamos localizar onde é que está esse 9pi né? x maior do que 9pi o 9pi sobre 2 9pi sobre 2 9pi sobre 2 está aqui aí ele fala olha qual que é o próximo valor do x depois do 9pi sobre 2 tal que o f de x vai ser igual a menos 1 e o menos 1 a gente já sabe que é aquele carinha ali que está em azul então basicamente essa onda ela vai subir chegar lá no máximo e vai voltar a descer e quando que vai ser esse x que ele está querendo? gente esse x que ele está querendo qual que é a ideia? você vai precisar de um período completo né? então você vai precisar de mais um ciclo completo então ele vai subir tudo descer tudo e até voltar no menos 1 ou seja o que vai acontecer aqui então nesse caso especificamente eu sei que nesse intervalo o último o último valor em que aconteceu isso ó vou chamar isso daqui de vermelho vou chamar de último menos 1 tá? é nesse instante aqui nesse instante em que o x vale 4π então o último foi 4π pra voltar a ser o menos 1 então o que vai acontecer? o x que ele está querendo vai ser dado por 4π mais o período então seria o último que você teve mais um ciclo completo então por que que eu somei o período aqui que é 4π porque isso daqui se trata de um ciclo completo bom, então ele vai depender especificamente do próprio período então nesse caso o x que ele está querendo é o 8π beleza? e agora o nosso último item os parâmetros a, b, c e d o d não porque o d aqui ele não tem né? então assim a nossa função a f de x ela está sendo dada desse jeito a mais b cosseno de cx gente vamos lá para determinarmos o c o c ele depende do período tá bom? então se eu colocar aqui o período se eu pegar o período e trabalhar com o período olha só o que vai acontecer eu já sei que o meu período deu 4k mas tem uma formulinha para o período o período ele é dado por 2π sobre módulo de c tá? tem algumas pessoas que usam ao invés de c usam a incógnita o parâmetro k só que eu já descobri que o meu período é aquele ali em roxinho ele vale 4π então substituindo aqui e resolvendo isso bom aqui módulo de c 2π sobre 4π multipliquei em cruz simplifico só fui eu que elaborei esse exercício tá bom? então eu deveria ter colocado alguma observação porque como eu estou resolvendo uma equação modular aqui eu tenho duas possibilidades tá? então eu tenho aqui uma possibilidade em que o c é maior do que zero eu tenho uma outra possibilidade em que o c é menor do que zero tá? então aqui o c é igual a 1 sobre 2 ou o c é igual a menos 1 sobre 2 mas pra dar tudo certinho tá? é... vamos considerar somente o positivo tá? eu deveria ter sinalizado isso no início ali do exercício tá? até dá pra gente descobrir essas coisas fazendo por sistema mas só toma cuidado com isso tá bom? quando você vai fazer você pode acabar tendo duas respostas mas isso poderia acabar mudando as orientações ali do gráfico tá? bom e agora vamos para os outros parâmetros tá bom? então já foi o b aliás já foi o c o a galera o a ele é bem tranquilinho tá? você consegue de alguma maneira o a ele é aquela translação vertical e tem uma maneira que ela é bastante simples de você descobrir o parâmetro a e funciona da seguinte maneira pra você descobrir o parâmetro a você pode fazer essa formulinha aqui que eu vou mostrar agora pra vocês ele sempre vai ficar no meio ó como a gente viu né? ele sempre vai ficar no meio entre o máximo e o mínimo então pelo pelo gráfico aqui eu já consigo ver esse meio vai ser ali no 1 mas e se eu tivesse que fazer isso de uma maneira algébrica? deixa eu mostrar pra vocês então se fosse isso daqui de uma maneira algébrica eu vou fazer o a média né? entre o máximo e o mínimo bom então se eu fizer o F do mínimo ou o F do máximo também tanto faz se é o mínimo ou o máximo mais o F do mínimo e dividir por 2 porque isso daqui é uma média eu vou acabar chegando só deixa eu separar essas informações aqui pra não atropelar elas então já tá separado o F do máximo a gente tinha visto né? quanto que é o F máximo? é 3 e o mínimo é menos 1 então seria 3 mais menos 1 e cuidado que aqui não vai ter gente regra de sinal aliás tem uma regra de sinal mas não vai ficar positivo igual tinha feito no outro então aqui vai continuar negativo tá? então se a gente fizer isso daqui olha só quanto que vai dar o meu A vai dar 2 sobre 2 e o A chega exatamente no 1 e é aquele resultado que a gente tinha visto no gráfico deixa eu mostrar pra vocês pra vocês conferirem e verem que é a mesma coisa ó então se vocês conferirem aqui tá chegando na mesma coisa tá bom? então vamos colocar aqui né? separadinho e tá faltando só o parâmetro B gente parâmetro B que de certa forma ele é amplitude né? e a gente já viu ali a amplitude mas se eu precisasse identificar isso daqui de uma outra maneira consigo fazer isso de vários outros jeitos gente eu já tenho o A eu já tenho o C e eu vou considerar esse ponto aqui só pra vocês verem como que a gente pode fazer então ó eu vou pegar esse ponto aqui em questão que é o ponto de máximo e vamos fazer utilizando isso daqui pra vocês verem que funciona tá bom? então basicamente eu já tenho o parâmetro A e eu tenho o parâmetro C tá? e quanto vai ter que dar o B? o B vai ter que dar amplitude só que a gente já achou amplitude né? só que toma cuidado porque é isso o B ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo tá? então considerando que ele tá em módulo aqui ó eu tô considerando que ele tá em módulo entre essas barrinhas paralelas ele também pode ter um valor positivo e um valor negativo então por mais que o B ele interfira diretamente ali na amplitude ele tá em módulo e o módulo como a gente viu ele tem um valor positivo e um valor negativo então o que que a gente vai fazer? eu vou considerar um ponto qualquer que tem essas coordenadas aqui como a gente viu ok? lembrando sempre que primeiro é o X e depois é o Y e o Y ele corresponde ao F de X isso vocês não podem esquecer nunca tá bom? bom agora o que que eu vou fazer? eu tenho a minha função a lei da minha função ela tá sendo dada por isso daqui só que eu tenho alguns valores ó eu tenho o valor do A em que eu vou trocar o A por 1 o B eu ainda não tenho o B eu quero descobrir mas eu tenho o valor do meu C o meu C é aquele sobre 2 ali vou colocar aqui o valor do meu C tá e além disso eu tenho essas informações também eu tenho a seguinte informação eu tenho que quando o meu X é 2π então o que que vai acontecer quando o meu X for 2π? o resto continua igual né? mas quando o meu X for 2π então vou trocar aqui o X por 2π quando o meu X for 2π o resultado dessa função e eu vou colocar aqui de vermelho mas o resultado dessa função inteira tem que dar 3 então tudo isso daqui vai virar 3 e o restante gente eu vou fazer com contas né? então esse 2 eu simplifico com esse 2 e vamos terminar essas contas aqui vai chegar no final do nosso exercício e aí o cosseno do π gente vocês precisam saber quanto que é o cosseno do π se você ainda não sabe quanto que é o cosseno do π tem alguma coisa errada tá? vou colocar isso daqui tudo deixa eu aumentar o tamanho disso vou colocar isso tudo de verdinho então quanto que dá o cosseno do π? se você não sabe precisa saber olhar para a circunferência trigonométrica e saber que o raio da circunferência trigonométrica ele sempre é 1 então você tem aqui no eixo X o eixo dos cossenos no eixo Y o eixo dos senos e aqui tem 0π e 2π pensando no tamanho dos arcos em radiano mas a gente tem também que o raio dessa circunferência trigonométrica sempre vai ser 1 aqui é 0 menos 1 e 1 e como eu estou querendo o cosseno o cosseno de menos 1 aliás o cosseno de π vai ser o próprio menos 1 então tudo isso daqui eu vou trocar por menos 1 gente tá? então vai virar menos 1 e eu preciso terminar esses cálculos aqui faltou um igual onde é que tá o meu igual? tá aqui e vou terminar essa conta 2 igual a menos B se eu trocar de lado essas coisas fazendo a operação inversa eu tiro que o meu B deu menos 2 e se eu fosse simplesmente pensar na amplitude como a amplitude é um tamanho eu não saberia dizer se vai ser o valor positivo ou o valor negativo então substitua os pontos na função e se for necessário faz um sistema também que você vai acabar chegando no resultado tá bom? então aqui eu chego no valor do B e como ele queria a lei da função também então vamos colocar a lei da função ó eu já tinha essas informações aqui o que que tá faltando? tá faltando só o valor do ó essa daqui é a minha lei da função deixa eu jogar mais pra cá ó deixa eu colocar aqui embaixo né então essa daqui é a lei da função a única coisa que tá faltando é o meu B vamos dar uma corzinha ali pro B e a gente finaliza isso daqui tá gente? então se eu pegar o meu B o B deu menos 2 então se eu trocar aqui o valor do meu B por menos 2 vai acabar ficando assim ó então agora eu já sei qual é a lei da função e eu não tenho o meu X inclusive lei da função gente eu não tenho X tá bom? mas esse vai ser o meu resultado final finalmente né o exercício acabou ficando um pouquinho longo mas ele foi um exercício um exercício que eu posso dizer que ele foi bem completinho tá bom galera? então vamos pras considerações finais antes de finalizar esse vídeo seguinte gente galera eu espero que vocês tenham curtido olha mereceu um likezinho aí de vocês vai e deixa aí nos comentários também se você conhece uma outra maneira de fazer essas coisas gente eu preciso do engajamento de vocês tá? então tô tentando trazer aí um monte de conteúdo várias maneiras diferentes de vocês resolverem as coisas mas pô vamos contribuir eu contribuo pra vocês vocês contribuem pra mim galera eu vou ficando por aqui tá bom? eu espero vê-los num outro vídeo recomendo vocês saberem se você não sabe de cor né? se você não tem decorado então saiba construir a circunferência trigonométrica porque ela vai ser muito importante tá bom? inclusive vou deixar aqui pra vocês como construir a circunferência trigonométrica em radianos porque vocês viram que função sempre é em radianos a gente não usa graus em radianos é graus em função tá bom gente? galera eu fico por aqui um grande abraço espero vê-los num próximo vídeo até mais e tchau tchau tchau